Na vastidão do Oceano Índico, o navio de patrulha Nautilus cortava as águas em sua missão rotineira de proteção à vida marinha. Contudo, o capitão Rajan Desai jamais poderia prever que aquele dia comum se transformaria em uma experiência que desafiaria os limites de sua extensa carreira. A calmaria foi abruptamente interrompida pelo chamado urgente da primeira oficial Amira Kapoor. Capitão, algo inusitado a bom bordo. O tom de sua voz carregava uma mistura de espanto e apreensão que imediatamente pôs a tripulação em alerta. O capitão Desai franziu o senho, levantando seus binóculos para examinar a área indicada por Amira. A princípio, ele não viu nada, além da infinita expansão azul. Então, em questão de segundos, uma forma escura rompeu a superfície, algo que ele jamais havia encontrado em décadas no mar. Todos apostos! Gritou ele. Temos um objeto não identificado na água. Aproximem-se com cautela. Com uma rapidez impressionante, a tripulação assumiu suas posições de emergência. O ar, antes tranquilo, agora carregava uma tensão quase palpável. A doutora Sara Patel, bióloga marinha renomada por sua experiência em comportamento de mamíferos aquáticos, apressou-se até a borda do navio, sedenta por desvendar o mistério que se desenrolava. Doutora, qual sua opinião sobre isso? Indagou Amira. A doutora Patel hesitou antes de responder. Em toda a minha carreira, jamais presenciei algo semelhante, admitiu, franzindo o senho. O tamanho descarta qualquer espécie marinha catalogada nesta região. No entanto, os movimentos são inegavelmente de um ser vivo. Observem a forma como se desloca na água. Enquanto analisavam, a criatura misteriosa agitava-se com mais vigor, criando uma explosão de espuma que se erguia no ar. Um lamento profundo e melancólico ecoou através das ondas. Um som tão estranho e comovente que arrepiou até os marinheiros mais experientes. O capitão Desai, um homem conhecido por sua compostura inabalável, empalideceu visivelmente. Impossível! Murmurou ele. O que é, capitão? Amira insistiu, notando a tensão no rosto do comandante. Nesse momento, a forma misteriosa irrompeu na superfície, revelando uma pele cinzenta e rugosa, coroada por uma inconfundível tromba. Meu Deus! Sussurrou a doutora Patel com seus olhos arregalados de espanto. É um elefante! Um barulho estrondoso de trombeta ecoou pelo oceano, confirmando a inacreditável realidade. Um elefante nadava no meio do oceano índico, longe de qualquer costa. Isso é impossível! Exclamou Amira com a voz subindo de pânico. Como um elefante acabou aqui, o que devemos fazer? O capitão Desai, superando o choque inicial, reassumiu o controle. Fazemos o que sempre fazemos, declarou com firmeza. Salvamos uma vida. Soem o alarme e chamem reforços. Vamos resgatar esse elefante. Nesse momento, a tripulação entrou em ação. Amira correu para a sala de comunicações, enviando sinais de socorro urgentes e pedidos de apoio adicional. A doutora Patel e sua equipe de biólogos marinhos se reuniram, tentando bolar um plano para resgatar um animal terrestre no meio do oceano, algo para o qual nunca haviam sido treinados ou sequer imaginado enfrentar. Enquanto a tripulação discutia estratégias, a mente do capitão Desai disparava, tentando entender como haviam chegado a essa situação inacreditável. Seus pensamentos se voltaram para os eventos dos últimos dias, em busca de qualquer pista que explicasse a presença de um elefante tão longe no mar. A missão atual do Nautilus era uma patrulha de rotina no Oceano Índico, uma região rica em biodiversidade e vulnerável à pesca ilegal. Nos dois primeiros dias, a tripulação realizou verificações padrão, testando a qualidade da água e observando o comportamento da vida marinha. No terceiro dia de patrulha, as coisas começaram a tomar um rumo incomum. O Nautilus recebeu relatos enigmáticos de pescadores locais perto de uma ilha pouco habitada, a cerca de 100 milhas náuticas da posição atual da embarcação. Os relatórios falavam de sons estranhos ouvidos durante a noite, descritos como lamentos ou rugidos. Alguns pescadores também afirmaram ter visto grandes formas escuras perto da costa nas primeiras horas do dia. Inicialmente cético, o capitão Desai considerava os relatos exagerados, típicos de quem passava longos períodos isolado no mar. No entanto, com a repetição dos relatos, ele decidiu investigar. O Nautilus alterou sua rota e chegou à ilha ao entardecer do terceiro dia. Ao se aproximarem, a tripulação notou os sinais incomuns. Acampamentos abandonados pontilhavam a praia, com equipamentos deixados para trás, como se os ocupantes tivessem partido apressadamente. Porém, o mais intrigante eram as grandes pegadas profundas que iam do interior da ilha até a água. A doutora Patel ficou especialmente intrigada. Essas pegadas são grandes demais para qualquer espécie nativa daqui, comentou. Examinando-as de perto. O padrão? É quase como se ela parou sacudindo a cabeça, afastando um pensamento impossível. Mais tarde, o capitão Desai perceberia que esse foi o ponto de partida de sua incrível aventura. A tripulação passou a noite ancorada perto da costa, com turnos de vigia. Vários membros relataram ouvir sons estranhos levados pelo vento, baixos e roncantes, que pareciam vibrar o ar ao redor. Pela manhã, no entanto, tudo estava quieto, e uma busca minuciosa na ilha não revelou novas pistas. Sem evidências de qualquer ameaça ou irregularidade, o capitão Desai decidiu retomar a patrulha. Os mistérios da ilha foram arquivados como uma curiosidade, destinada a se tornar uma anedota nas longas vigias noturnas. Os pensamentos do capitão Desai foram interrompidas pela voz frustrada de Amira. Capitão, o reforço mais próximo está a horas de distância. Estamos sozinhos por enquanto. A gravidade da situação finalmente se impôs. Eles estavam diante de uma operação de resgate sem precedentes, com recursos limitados e sem equipamentos especializados. O som da trombeta do elefante enfraquecia, e seu corpo enorme e mal conseguia se manter à tona nas ondas incessantes. O tempo estava se esgotando. Não podemos esperar pelo reforço, declarou o capitão Desai, deixando de lado a confusão sobre as origens do elefante. Precisamos agir agora, ou ele não sobreviverá. Dr. Patel, quais são as opções? Sarah, ainda perplexa, sugeriu o único plano que lhe ocorreu. Precisamos agir como uma boia. Vamos levantar seu corpo com cordas e arrastá-lo até a costa. O capitão Desai a encarou, surpreso por um momento antes de a sentir. Vocês ouviram a doutora Patel? Gritou ele para a tripulação. Reúnam todas as cordas disponíveis e preparem-se para laçar o elefante. Enquanto a tripulação do Nautilus entrava em ação, a realidade da operação tornava-se ainda mais evidente. O elefante, uma criatura terrestre, lutava desesperadamente para manter seu corpo flutuando nas águas agitadas. Os marinheiros tentaram laçar sua tromba e presas, mas o animal se movia freneticamente, tornando quase impossível acertar um laço. Dentro de cinco minutos, ficou claro que a única maneira de amarrar as cordas em seu corpo seria se alguém nadasse até o animal e se aproximasse dele. Foi então decidido que alguns soldados corajosos tentariam alcançá-lo usando os botes salva-vidas do navio. Surpreendentemente, vários homens se voluntariaram para a missão. O capitão Desai gritou ordens, Abaixem os botes salva-vidas! Não podemos perder tempo! Dois botes infláveis foram rapidamente lançados, cada um com quatro tripulantes. A doutora Patel insistiu em acompanhar um dos botes, sua mente já formulando estratégias para manter o elefante vivo. À medida que os botes se aproximavam do animal, a magnitude da tarefa se tornava evidente. A pele cinzenta do elefante brilhava sob a luz fraca do pôr do sol, sua tromba erguida acima da água em uma tentativa desesperada de respirar. Seus olhos, arregalados de medo e exaustão, pareciam suplicar aos humanos por ajuda. No entanto, mesmo debilitado, ele ainda era um animal selvagem, pesando centenas de quilos, capaz de nocautear qualquer pessoa com um único movimento. Precisamos estabilizá-lo de alguma forma, gritou a doutora Patel sobre o barulho das ondas e do motor do bote. Se não conseguirmos manter sua cabeça acima da água, ele não sobreviverá até a ajuda chegar. A mira, no comando do segundo bote, sugeriu. E se usarmos as balsas salva-vidas? Podemos tentar criar uma plataforma flutuante. A resposta do Capitão Desai veio pelo rádio. Façam isso. Usem o que for necessário, só mantenham o animal vivo. As horas seguintes foram um turbilhão de atividades frenéticas. A tripulação trabalhou sem descanso para inflar e posicionar as balsas de emergência ao redor do elefante. Assustado e confuso, o elefante se agitava na água, quase virando os pequenos botes de resgate várias vezes. Com o plano inicial frustrado, a tripulação percebeu que a única solução seria amarrar as cordas diretamente nas patas do elefante. Quatro marinheiros corajosamente se ofereceram para mergulhar. E apesar dos riscos, o Capitão Desai deu o sinal verde. Sob a luz intensa dos refletores, que criavam uma pequena ilha de clareza em meio à vasta escuridão do oceano, a tripulação continuava o resgate. O som da trombeta do elefante havia enfraquecido, mas ele ainda lutava, dificultando os esforços dos marinheiros. Mesmo assim, ninguém desistiu. Finalmente, por volta da meia-noite, conseguiram amarrar as cordas nas quatro patas do elefante. As extremidades foram cuidadosamente puxadas para o navio. E os marinheiros começaram a levantar o corpo do animal, mantendo sua cabeça acima da água. O corpo maciço do elefante estava agora quase todo fora da água, com a cabeça mantida acima da superfície. No entanto, os desafios estavam longe de terminar. Embora o risco imediato de afogamento tivesse sido superado, o elefante mostrava sinais de exaustão extrema. Sua respiração estava difícil, e ele não reagia mais às vozes da tripulação. A docotora Patel, encharcada e visivelmente preocupada, conversava com o capitão Desai pelo rádio. Elefantes não foram feitos para suportar tanto tempo em águas frias. Ele pode entrar em choque. Pensando rapidamente, o capitão Desai decidiu agir. Precisamos mantê-lo estável até a ajuda chegar. A tripulação, apesar do cansaço, continuou a vigiar o elefante, assegurando-se de que ele permanecesse flutuando e calmo enquanto aguardavam o reforço. Cansados, mas determinados a não desistir, os marinheiros mantinham uma vigília atenta. Foi então que a mira, com seus olhos vigilantes no horizonte, avistou algo que fez seu coração acelerar. Capitão? Gritou ela pelo rádio. Vejo algo! A aeronave se aproximando do leste! Um grito de alívio ecoou entre a tripulação ao avistarem dois helicópteros de carga pesada, cujos rotores rugiam ao se aproximarem. A ajuda finalmente havia chegado. Em coordenação com as equipes dos helicópteros, a tripulação do Nautilus preparou-se para prender um arnês ao redor do corpo do elefante. Esta parte exigiu coragem extra, pois vários tripulantes tiveram que mergulhar novamente sob a água para passar as correias sob o animal. Quando os helicópteros ergueram o elefante com cuidado, a tripulação do Nautilus soltou uma respiração coletiva de alívio. O animal foi suspenso entre as aeronaves, com a água escorrendo de seu corpo em uma cena quase inacreditável. A lenta procissão seguiu em direção à costa mais próxima, com o Nautilus logo atrás. Com um cuidado meticuloso, os helicópteros abaixaram o elefante na areia da praia. No momento em que seus pés tocaram o solo, o animal pareceu reviver com uma nova energia. Ele soltou uma trombeta que ecoou pela água. Um som de alívio e alegria que trouxe lágrimas aos olhos de muitos da equipe de resgate. Enquanto os especialistas em vida selvagem corriam para atender o elefante, a tripulação do Nautilus se reuniu na praia, exaustos mas eufóricos. Eles haviam realizado o impossível. Contra todas as probabilidades, resgataram um elefante do meio do oceano. O capitão Desai observou sua equipe com orgulho. Aquele seria um dia inesquecível para todos. Foi um lembrete do porquê haviam escolhido essa vida e missão. Proteger e preservar as maravilhas do mundo natural. E também a prova de que, com determinação, trabalho em equipe e um pouco de sorte, até os desafios mais improváveis podem ser superados. Se essa história te inspirou, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos incríveis sobre a vida selvagem, resgates heróicos e a magia do mundo natural. Agora, imagine um homem sozinho no coração da floresta. Quando, de repente, ele se depara com um urso gigantesco, a poucos metros de distância. O pavor paralisa seu corpo. Ele sabe que correr seria um erro fatal. Mas o urso não o ataca. Em vez disso, o animal se aproxima lentamente, forçando-o a segui-lo pela escuridão da floresta. O medo é insuportável. E a cada passo, as perguntas ecoam em sua mente. Por que o urso não o atacou? Para onde está o levando? E o que está esperando por ele adiante? Quer desvendar esse mistério e sentir o medo crescente dessa história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo o Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!